Ó, uma nája no capacete, velho! Caraca, velho, tem que tomar um susto aqui? Irmão, uma nája no capacete? Isso aí é de uma moto envenenada, não? Caraca, a gente acha que as nossas serpentes aqui na América do Sul são alguma coisa, né, em termos de periculosidade. Cara, você não sabe nada, velho. Você não tem ideia do que são as serpentes do Sudeste Asiático ou as africanas. Cara, aqui na América do Sul, meuzinho, na chupeta, velho, não é de nada, é uma jararaquique que vai te causar problema e assim mesmo tu tem o Butantan e o Sus que vai resolver o teu problema com o Sul. Agora, tu imagina uma nája. Meu irmão, essa peçonha aqui é infinitamente pior do que as nossas serpentes, velho. E sim, elas podem aparecer nas casas das pessoas. E elas são grandes problemas na Índia, por exemplo. É uma das big fours, cara, olha lá. Tá, eu... Não é incomum que isso aconteça. A Índia tem alguns problemas, tá? Primeiro que as serpentes e as peçonhentas lá são assim, muito piores do que as nossas. E aqui eu não tô zoando. Vamos falar das big fours? Você tem aí a Búngaros, você tem a Naja, você tem a Daboya e a X, que parece muito como a jararaquinha, só que ela é pequena e entra na casa das pessoas à noite. Cara, vamos lá, vamos por partes. Você tem problemas de moradia. Muita gente não tem cama. Búngaros, por exemplo, que é uma cobra da família Lapide, que tem uma pessoa muito poderosa, assim como a da Naja, tem o costume de ser muito agressiva à noite. De dia ela é bobinha, mas à noite ela é muito agressiva. Aí ela entra na casa das pessoas, o cara tá dormindo no chão, porque geralmente não tem cama, vai lá e morde o cara, o cara nem sente, morre e nem sabe que morreu, porque ela tem uma pessoa neurotóxica, assim como a Naja, tem uma pessoa neurotóxica, vai fazer com que o seu sistema muscular e o seu sistema nervoso não se comuniquem bem, seu diafragma, que faz seu pulmão funcionar, não vai fazer direito, você morre com o cérebro sem oxigenação, vira pate. Agora tu imagina uma cobra que é capaz de te deixar com a síndrome do encarceramento, ou seja, você tá dormindo, quando você começa a recobrar força e você não tem força, você começa a ter a falta de areia, etc, e morre. Isso aí de madrugada, quando dá 5 horas da manhã que a pessoa sai pra trabalhar, o cara tá morto ali do lado. Pois é. É uma pessoa terrível. A Naja Naja, velho, tem uma das piores pessoas. Agora, a Naja Naja, ela mata muita gente justamente porque as pessoas brincam com ela, com aquele lance de flauta, etc, né? A da boia, o cara tá no campo, ela parece uma grande jararaquinha, o cara tá no campo, ela morde, velho, o soro não funciona direito, e mesmo tomando soro não adianta muito, causa mutilações. A X, que é pequenininha, que parece uma jararaquinha, também gosta de casa de pessoas, pra proteção, e acaba picando alguém. Meu irmão, é o bicho. E uma cena dessa aí, onde se encontra uma Naja, num capacete que o cara deixou no chão, pode acontecer sim. Pode ser montado também. Vídeos do Sudeste Asiático, a maioria é montada. Mas isso pode ser uma realidade, isso acontece, tá? Não seria improvável que se achasse uma Naja pequenininha dormindo no seu sapatinho. Isso pode acontecer.